dor apenas pelo menos era pra ser eu sempre fui bem ruim jogando de mira de ferro meus vídeos são só de rádio com ela mas só hoje é dia 7 eu vou pegar uns dias e vou ficar jogando com a mira de ferro e eu vou ficar até eu ser chamado de hack mano esse é o meu vídeo tá ligado só vou soltar o vídeo quando for chamar de hack alguma hora então é pode ser que demore pode ser que não aí o vídeo vai ficar bem de boinha mesmo só jogando com os amiguinhos meio que no estilo de highlights espero que vocês curtam o bagulho de graça o bagulho olha aí mano a mãe um desse de graça aqui não existe não tem nada a mano mulher a mulher é uma baseada na hora de cada vira que eu adorei jogar nosso dia aqui velho nossa velho é muito estranho velho é muito estranho mas só que para quebrar esse bagulho mas não escope em nossa certeza pegou caramba você jogando com a arma paulo hum jogando com a arma piroca aqui cara aqui velho e 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 Nossa, velho Que isso, mano, tô de hack? Ah, mano, só sei que eu gostei desse joguinho, velho Sim, tá melhor do que eu pensava É um MW misturado com Ó, o spot que eu vou pegar O cara vai lá e abre Tem maluco de sujo Perdei, não sabe? Perdei Não perdi o clipe por causa dele Tô falando, que nem no MW, né O MW era assim Acabei de perder um triple por causa dele Ah, mentira, velho Nossa Nossa Mano, os tiros lindos demais Doce sim, eu acho que a meta com um tiro Só vai Ahn Ai Isso não é meu Abrilado Ai, nossa Abrilado Abrilado Estou rushando com uma bala no pente Não Ah, filho da puta Por de novo Eita Eita Que isso? Que? Os caras tão ficando bravos Os caras nascendo do meu lado, velho Ah, é verdade Oh Caraca, que da hora esse perk, mano Mano, eu não sei o que que eles spawnam Esse velho bagulho quebrado pareceu com a de dois velho bagulho todo mundo respondendo em mim é isso o o a a a a a a Eita, nossa, cê é louco, meu hack, rasque, rasque, rasque Me rasque ligando, véi, do nada, hein Nossa, tô no scooper É, mano, cê tomou um quickscope bem quickscopado Nossa Nossa Nossa, eu vi isso Olha o louco, Paulo Beleza Agro tóxico É, mano, mó bomba, vários tiros, tá com 14 balas ainda Sim, cara, isso é perfeito Antes era tipo dar dois, três tiros, tinha que recarregar já Tá jogando o que, Paulo? 3-0? 3-0 as milhas de ferro É 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 E aí Mentira Mentira E aí Velho Põe Põe Mentira Saber na hora que eu matei o cara E aí Que rápido Eu acho que fui, eu acho que chamaram E aí E aí E aí Ai! Ah! Ah! Hum-hum!